Desafio do Fred, estamos aqui novamente pra mostrar um rachão de qualidade. Hoje pegamos sósias contra sósias e chamamos de O Jogo das Estrelas. Então teremos Ronaldinho Gaúcho, teremos Vinícius Júnior, temos Cássio, teremos sósia do Fred, enfim, uma série de sósias que nós reunimos pra fazer um rachão. Meu querido Chicão, o que foi que você tá assim meio aéreo, meio lunático? É que eu não sei onde eu tô, entendeu? Tá aqui, a gente tá no fundo verde, né? A gente tá no Donos da Bola, garotinho! Fala a verdade! A gente tá no Donos da Bola aqui, ó! É isso! Fred não! Crack Fred, rapaz! Então, hoje mostraremos pra vocês aí este rachão que promete, porque o Chico ama duas coisas no planeta. A primeira é cigarro, a segunda é o quê? Sósia. Eu ia falar outra coisa, mas também... Mas é que você ama sósia, né? Eu amo muito. O Chico é a pessoa que eu conheço que mais ama sósia no mundo. Eu amo muito sósia, mano. Eu sou sósia também, né? Tu caras juras? Eu sou sósia oficial do Edvan. Inclusive, tá de brincadeira o Edvan, né? Porque você já trocou de cabelo. Já troquei. Ah, mas só que agora realmente não deu pra acompanhar. Não, mas você tava uma cota cabelo azul. Fiquei um tempo azul. Você pintou agora de rosa quando? Pintei de rosa e ficou laranja. Então é difícil pro Edvan acompanhar, entendeu? Não, mas o Edvan tem que se mexer aí. Tá ligado? Não, e é caro, pô. Não precisa ficar mexendo não, Edvan. Não, mas aí você paga, pô. Fechou. Vamos lá, a próxima troca a gente vai e faz junto. Mano, quando o Fred trocar, ele vai te bater um céu, mano. Você fica ligado aí, mano, e é isso. Mas bom, sósia do Fred, né? Minha primeira vez como sósia de fato, e a primeira vez que eu fui chamado de Fred na minha vida, foi numa gravação pra Copa de 2014, pra Hermes e Renato. Eu era figurante. Do Fred? E eu era o Fred. Então tinha eu, o Oscar, tinha dois Ronaldinho Gaúcho no dia. Esse Ronaldinho Gaúcho tava. É? O Ronaldinho... Não foi assim. Por quê? E é isso. Vamos pro jogo, Chicasso? Porém... Ah, moleque... Quando bate no sobaco, é por quê? Ah, moleque, porque você vai arregaçar na voz do... Você é muito bom, você tá cheio de confiança. Sim, verdade. Porém, eu preciso arregaçar, preciso arrebentar nos comentários também. Então, pra ter mais confiança nos meus comentários, sabe o que eu vou fazer? O quê? Moleque, ó. Nivea Man Deep. Ah, moleque, é isso mesmo. Então, pra você ter mais confiança, aí use seu Nivea Man Deep. Então, já vou dar aquele... Confere isso aqui, né? Toma. Foi. De novo. Toma, tá aí, ó. Beleza? E vocês aí também. Vai também? Vai, moleque. Capricha aí. Então, pra você que quer estar mais confiante também na sua vida, no seu trabalho, enfim, no que quer que você vá fazer aí, e também descobrir a combinação perfeita entre proteção e fragrância, o que a coisa tá aparecendo aqui na tela. E digo mais. Tem desconto. Rachão 20. Com 20% de desconto, você vai garantir o seu novo Nivea Man Deep. Fechou? Tamo junto, Nivea Man. Agora, bora pro jogo. Chegão. Fala, pessoal da cabine. É isso mesmo. Chegou o dia, gente. A gente tá aqui embaixo desse sol. Rio 40 graus. A gente tá em São Paulo mesmo, do lado da Marginal. Mas tudo bem? Eu tô aqui com os capitães. Tudo bem? Ronaldinho Gaúcho. Que honra. O prazer é meu estar aqui com vocês. Beleza? Tá pronto pra receber a bola? É isso. Faz de novo aqui a cabecinha. Muito bom. É ele, Vini Júnior. Preparado, capitão? Preparado. Vim direto da Espanha. Peguei dois trem, um ônibus, mas cheguei aqui a tempo, graças a Deus. Busão também ali da Marginal? Sim, sim. 2,50 a passagem. Chorei pra pagar a metade. Maravilha. Bosta assim. Então chegou agora o momento de dividir os times. Beleza? A gente já tá com os capitães. Então vamos ver quem vai começar a escolher. Pode começar escolhendo aqui o seu primeiro nome. Gabriel Menino. Gabriel Menino. Tudo bom? Mas não precisa bater palma pra todo mundo. Paquetá. 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 Cadê Paquetá? Muito bem. Sem palma, irmão. Vamos no Gabriel Jesus. Jesus, Jesus. Bora, Jesus. Preparado? Como todo ataque tem que ter uma boa defesa, Fagner. Vem. Fagner. Cadê? Esse aí pode aplaudir. O Fred. Fredão. Aqui, Fredão. Beleza, Fredão. Jô. Hoje você não tá bebaço não, né? Um pouco. Vamos com o meu sósia aqui, ó. Matuê, p****. Matuê? Matuê. Que meu sósia aí? Ele é o sósia do Matuê. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza. Sósia do Pedro Certeza. Vem pra cá. Car... Nossa Senhora. Depois dessa introdução é no mínimo um gol. Não, vamos com o meu garoto aqui, ó. Vem aqui, garoto. Ele é sósia de quem, gente? Do Enéas. Meu nome é Enéas. Enéas. Eu sou sósia do Enéas. Muito bom, mano. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. O time dele já tem seis. Então não tem goleiro. Eu tenho o Cássio, queixudinho mais queridinho do Brasil. Car... Mano, o Cássio, velho. É simplesmente o Cássio. Que isso? Que isso? Vamos ver o queixudo. Vem aqui, gatinho. Gatinho, cara. Ah, é gatito. É um gatinho, né? É um gatinho. Você gosta de gato? Eu gosto um pouco. Eu sou gatinho de miau. Então faz um miau olhando pra câmera aí. Miau! Cabine. Espera aí, gente. Organização aqui. Chega. Muita brincadeirinha e pouco futebol, amigão. Vamos pro jogo, vai? Vamos pro jogo. É isso. Bora. Vai da cabine. Vai ser bom demais. Bom, vamos então escalar as equipes. Vamos começar então com o time do Vini Júnior. Tem Cássio no gol. Vini Júnior, evidentemente. Lucas Paquetá, Fagner, Jô e Pedro Certezas. Não, Pedro Certezas é o maior sacanagem. Nitidamente tava faltando alguém ali. É, no mínimo é o Duvidas. Pegaram o cara e falaram, mano, ele parece alguém. É verdade, Pedro Duvidas. Pedro Duvidas. Vamos chamar ele de Pedro Duvidas. Time Ronaldinho. Tem Gatito Fernandes no gol. Ronaldinho, evidentemente. Gabriel Menino. Gabriel Jesus. Fred Duz. E Matuê. Matuê também é outra forçada gigantesca. Não, exato. Cadê o Enes na escalação? Temos duas grandes baixas, Chico. Já trouxe essa informação aqui. Pois é. A primeira grande baixa é a ausência do Enes. E a segunda é do Paulo Piroquets. É verdade. Idealizador e que brilhou muito nos comentários do primeiro jogo. Ele ali com propriedade pra falar sobre o jogador ruim. Não tá aqui, tá de férias. Um beijo enorme para Paulo Piroquets. Não, enorme também não. Um beijão então. Beijo, beijo, beijo. Beijinho. Bom, times escalados, vamos pro jogo? Para o ímpar, os dois. Vamos ver. Ganho, quatro é par. Quatro é par, mas o sósia do quatro. É ímpar. Então a bola é tua. Muito bem. Tudo pronto então? Pra você ligado no Desimpedidos, apita o árbitro Danilo. Chico, desculpa. Já vou ter que fazer o comentário mais rápido da história das transmissões. Claro. Pode ver que o Ronaldinho Gaúcho já saiu de calcanhar, moleque. Não, ele é desenrolado demais. Mano, ele saiu de calcanhas. Isso não é pra qualquer um não, mano. Você da saída de bola de calcanhar, tem que ser muito o Ronaldinho Gaúcho. Não, ele é desenrolado demais. Olha aí, ó. Matuê. Acaba perdendo a posse de bola. Aqui em cima da Evine Júnior. Aberto pela esquerda. Tem o João. A batida. Na perna direita. Olha aí, ó. Enfiou o dedão. Não, foi o maior chute de dedão da história. Que isso? Mano, ele tá descalço, velho. Tira o dedo ali da bola que ficou pelo... Que isso, mano. Que isso? O cara tá com a cutícula na costura da bola ali da Nike, velho. Que isso, tá de brincadeira. Tá bom. Zero para o time Vinícius Júnior. Zero para o time Ronaldinho. Olha aí a graça. Olha a graça do Vinícius. É, pá. Olha a graça do Vinícius. Olha como trabalha bem. Recomeço total com o goleiro Cássio. Lembrando de novo. Espero que tenha entrado no primeiro programa, né? Destacar a nossa produção que nunca foi num rachão na vida. E mais uma vez deu colete pro goleiro. Pois é. Pois é. E não, isso de colete tá complicado, né? O jogador, ele se prepara, né? Durante todas essas semanas. Pra colocar o melhor do seu futebol em campo. E acaba tendo que usar o colete. Isso atrapalha o desempenho. Todo mundo sabe. Com certeza. Gabriel Menino. Na perna direita. Experimentou de longe. O tapa é nojento. Mas ele sai pela linha de fundo. Cara, muito parecido com as finalizações do Gabriel Menino no Palmeiras. Ah, ele fez uns golaços. Não, fez uns golaços. Mas é que tá. Aí ele vai... Ele acha que toda hora... Não, brincadeira. Ele bate muito bem na bola. Mas só que a torcida do Palmeiras fica meio pistola quando ele dá esse chute. Nada a ver de fora assim. Então... Foi bem parecido. Mas às vezes ele acerta e é coisa linda. Não precisa experimentar tanto, né? Não precisa. Ele tem que experimentar um pouco menos. Olha o Gaúcho. Olha ele. Olha a graça do Gaúcho. É o futebol, né? Do bruxo. Ronaldo Gaúcho. Olha o Gabriel Menino. Ei! Gabriel Menino quase tropeçou na bola. A marcação de Vinicius Júnior em cima dele é pesada. Cara, tem um comentário do Vinicius Júnior. Diga. O Vinicius Júnior é aquele sósia que só aparece com óculos escuros, tá ligado? Sim. Tem uma série de sósias que só aparecem com jogador de óculos escuros que tampa o rosto, né? Aí, qualquer um. Mas, jogando, ele tá parecido com o Vinicius Júnior. Ali assim, ó. De lado, na movimentação. Bem longe, né? Não. Pô, tá bem, pô. Parece, ó lá. Tá lembrando. Tá lembrando. Olha o Jesus. Pra Fred. Olha aí. Que isso! A graça do Fred, né? O menino que encantou a Vila Santa Catarina. Olha aí, ó. Nos gramados sintéticos do Playball Bobéia. Fica com ela. O goleiro Cássio. Tem pressa. Pra Lucas Paquetá. Gabriel Menino. Recupera. Foi pro chão. Falta não marcada. Prefere por ali dar sequência. A equipe do Conaldinho. Olha aí que beleza, ó. Mano, deu um berro gigantesco ali, ó. Foi falta, Fred? Foi nada, mano. Olha lá. Pode ver que eu falei simultaneamente com o Paquetá. Falando. Foi nada. Pode ver que ele fez a dancinha. Eu gosto muito da dancinha do Paquetá original e da dancinha sósia do Paquetá sósia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Cara, que isso, véi? O que que passou na cabeça do Armandinho aí, mano? Apareceu a cena dos trapalhões. Não, mano. Não contente em já termos... Paulo Piroquez. Aham. Danilo. Você. O Bira. Nem tanto. A gente conseguiu achar um apresentador ruim. Tá lendo? Um apresentador que joga mal. O Armandinho. Mas ele joga mal? Mas você não falou que é aquela... Calma aí. Vamos ver. Cara, ele deu um cuecão no Fagner. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. A oportunidade era boa. Chegava por ali com muita sede ao pote o Lucas Paquetá. Mas assim, eu achei que você tinha falado que na Copa ele tinha brilhantado. Mas aí é que tá. Por isso que a gente deu essa chance. Agora a gente descobriu que ele é uma desgraça, o Armandinho. Mas como que uma pessoa engana que joga bem? Ah, futebol é fase, né? É verdade. É verdade. Olha aí. Enquanto a gente rever o lance do Fred ajustando por ali... Quem se manda? Tá narrando a preguiça do c****, não tá? Tá lá, lá. Todo mundo tá vendo aqui. Cadê a GoPro? Falta. Tá na preguiça do c****. Tá aqui a GoPro? Tá na preguiça do c****. Vamos lá, então. Aê, p****. Vamos lá, então. Chegou. Fala dele. Achei que era só a do Chico. Que p****. Que isso? Parece que eu ia narrar meus jogos lá em Sorocaba, 8 horas da manhã. É, mas eu tô na mesma pegada, tipo. Não, é que ontem o dia foi complicado, né, mano? Ontem foi complicado. Vamos lá, então. Se manda por ali a equipe do Ronaldinho. Domina Fred. Recebe Bonita na perna esquerda. Faz a ginga do menino. Ele encontra do lado direito ninguém. Só Danilo Dupov e de Sutiã. Olha aí a ginga do Fred, hein? Como joga a bola. O elástico. O menino que encantou a Vila Santa Catarina. Com certeza, Chicão. Essa jogada é bem característica minha. Pode ver que ela é suficiente para um Rills. Ih! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Malvadeuses embarrados! GOOOOOOOL! Do time Vini! Vini Ailovio! Vini Júnior! Malvadeza! Tira do goleiro gatinho que abre os braços e fala Mas como assim? Per quê? Por quê? Mamãe do céu! 1 para o time de Vinicius. 0 para o time de Ronaldo Fred. Foi pego de surpresa aqui. Tava fazendo um comentário sobre mim mesmo ali. Meu querido Chico. Mas contra-ataque, né? Deu uma moscada ali a zaga do senhor Ronaldão Gauchão. E aí aproveitou. Foi o que eu falei. O Vinicius Júnior jogando ali. Ele tem um futebol leve. Ele tem um futebol alegre. Ele tem uma malvadeza. Como você mesmo disse. Malvadeza em Zinda House. Foi lá. Finalizou bem no canto do Gatito. Que pergunto para ele. Você gosta de gato? É verdade. É a cantada, né? Do momento. De Gatito Fernandes. Olha aí. Matuê. Foi lançado. Pode empatar? Não empata. Não empata. Porque tem o goleiro Cássio. Olha o goleiro Cássio. O goleiro Cássio que... É um cara diferente, né? Cara, eu... É um cara diferente. É totalmente diferente, Chico. Pode ver que ele fez uma defesa com a bola quicando em dois tempos. Sim. Ali, né? Ele pensou na reposição, mas quase fez uma caquinha ali. Olha, vou te falar que tem seu brilho se o Cássio pegar na Supercopa dos Impedidos, hein? Será que ele... Eu acho que... Ele pode ser convidado? Eu acho que tem seu brilho. Vamos ver. Ele tem canal no YouTube? Não, não entendo. Mas não é canal no YouTube aqui. São celebridades. Tem que ser uma celebridade pra participar da Supercopa dos Impedidos. E já adianta que teremos um pote de sósias. Ah, agora é só ser celebridade? É isso, pô. Porque antes era um campeonato de YouTubers. Mas só que aí tem os tiktokers, que não são YouTubers. Aí tem os instagramers, que não são YouTubers. Aí tem blogueiro, que não é YouTuber. Tem cantor, que não é YouTuber. Tem apresentador, que não é YouTuber. Entendeu? Entendi. Entendi. Não, então agora é porque eu falava que tem que ter canal no YouTube. Não. Tem que ser celebridade. Celebridade. Tem que ser celebridade, então. Tem que ser celebridade pra participar da Supercopa dos Impedidos. É falta para a equipe Divini Júnior. Bola rolada pra trás. Pedro Dúvidas recebe por ali. Wagner, abatida! Em dois tempos. Um gatito, Fernandes. O pior goleiro do mundo. Olha aí, o lançamento. Bonito. Tentava por ali. Gabriel Jesus. Jejuns. Jesus. É difícil falar. Você fala... Jorge Jesus muito rápido. Jorge Jesus muito rápido. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Sai junto, né? Jorge Jesus. Sai Jorge Jesus. Jorge Jesus. Jorge Jesus. É o negócio dos Júnior, né? É verdade. Ai meu Deus, experimenta bonito! Mano, eu tô achando que o gatito é goleiro real. De verdade, assim, eu não dava nada, mas pela reposição dele em algum lance anterior ali, eu falei, pô, essa reposição é de que manja. Vamos ver, Gabriel Menino! No último instante aparece Fagner. Com o lateral direito, o corentiano. Olha aí, nos gritos de Ronaldo Gaúcho. Se manda por ali, Vini Júnior. Pra Lucas Paquetá. De novo o Vini. Pode fazer o segundo! Perdeu, Vinícius! Aí não pode, Fred. Não pode. Uma chance desperdiçada. Uma bela tabela ali com o Lucas Paquetá. E... Ai meu Deus, olha a bobeada! Bobeou! Que lambança! Gol! Do time Vini! Ô Gabriel Menino! Foi infantil, hein? Foi infantil! Fez ali uma molecagem. Tudo bem que é menino, mas não precisa ser moleque, né? O Paquetá que não tem nada a ver com isso. Foi lá, aproveitou a falha e fez o segundo para a equipe de Vini Júnior. Dois para o time Vini Júnior. Zero para o time Ronaldinho, Fred. Chico, um gol achado, porém um gol merecido, porque a equipe do Vini Júnior está melhor na partida mesmo. A equipe do senhor Gaúcho não consegue se achar... Ih! Olha a bobeada! Olha a bobeada! Matuê de Vico! De Danão! Gol! Do time Ronaldinho! Ronaldinho vai jogar! Faz o gol, Matuê diminui! Sai para o abraço e ninguém vai nele! Deve ser chato, hein? Dois para o time Vini Júnior. Um para o time Ronaldinho, Fred. O Armandinho é muito gente boa, mas, realmente, ele não está entrosado com o elenco. Até porque, mano, esses caras ganham a vida como sósia. Eles têm trabalho, eles trabalham como sósia, vão nos eventos, entendeu? Então, o Armandinho foi uma entubada da produção ali para ele ser o sósia do Matuê. Os caras todo dia de sósia, o Armandinho um dia quer ser sósia. Exato, exato. Então, está tudo certo eles terem esse preconceito com o Armandinho porque ele não faz parte do sindicato dos sósias, entendeu? Pois é. Então, tudo bem, ele não está entrosado ali, mas muitas coisas me agradam nesse gol. O chute de bico com pouquíssima técnica, não como recurso. A bola embaixo das pernas do Cássio, que fez um resto ali com os joelhos. Ele está igual o Ronaldinho mesmo. Véio, né? Está demais o seu Ronaldão. E a comemoração da sarrada. Olha o gaúcho! Depende, Cássio. Bota no replay aí, o gol não precisa. Mas a comemoração ensarrada, ela muito me agrada. Quando você sai sarrando os adversários assim, despercebidamente. Sem perceber? Sem perceber. Sem perceber. Você tomou uma sarrada invisível. Olha aí. Olha o Cássio, velho. Cara louco, dá uma bica na bola. Olha aí. Chega tranquilo em Gatito Fernandes. Trabalha agora a equipe de Ronaldo Gaúcho. Está aí o sócio de Fred Duz. Aberto do lado esquerdo tinha Gabriel Jesus. Prefere o recomeço com o Gatito. Ninguém. Aparece. Ele tem poucas opções. Já chegava por ali o Fagner na marcação. Olha o Gabriel Menino achando que é o Pelé. Olhou para um lado, tocou para o outro. Não chegou em ninguém. Pedro, dúvidas. Achando que é o Djalminha. Só do Djalminha. Exatamente. Mas não é o Djalminha. Fagner. Que isso, velho? Barulho? Estou no chão, hein? Quebrou o dedo, menino, hein? Meu Deus, que barulho de papelão fez a bola, mano. Não quebrou o dedo, não? Que loucura. O Fagner bate tanto... Você viu que ele está nessa skin? Ele está o quê? Ele está nessa skin? De porradeiro? Sim. Pode ver que ele já deu umas chegadas ali no Gabriel Menino e tal. Agora ele deu uma porrada na bola, velho. Não, o cara é completamente dodói. Completamente dodói. Olha aí. Pichulito passando de avião. Pois é, né? Fazendo a graça ali. Fazendo a graça de Wagner Pichuto. Fagner. Fez a tabela bonita. A abertura do lado esquerdo. Chega em Jô. Ele bate, chuta o chão. E consegue fazer o desarme. O sósia do Fred, inclusive. Que desarme, hein? Pra fazer um desarme como esse. Ele deve ter passado o Nivea Mendip antes do jogo, viu? Porque pra entrar com essa confiança toda na bola... Como? Numa boa. Deve ter passado o Nivea Mendip. Porque eu não sei não. Você não achou, Fred? Não. Se ele é realmente meu sósia, com certeza ele está usando o Nivea Mendip. Ele ganhou na imagem. É isso. Tá cheio de confiança ali. Cheio de confiança. Tá de novo. Trabalhando na perna esquerda. Falou dele, ele apareceu. Trabalhando na perna esquerda, chama no jogo. Chama no jogo pra ele. Pra ele. Edivan. Ele mesmo, o próprio. Edivan, o sósia de Fred e dos Desimpedidos. Gabriel Menino. Deu tapa no meio. Pedro Dúvidas. Recupera. Avine Júnior. Tentativa mais aflite. Chega em Gatito Fernandes. Olha o sósia do Matuê. No jogo de corpo, ele faz bonito. Olha o Cássio só acompanhando. Quase faz uma cagada. Ô, merca o goleiro Cássio, hein? Mas não ia ser muito bom do nada o goleiro Cássio soltar uma cotovelada na cara do Armandinho? Não entender que é entretenimento, né? Exato, é, mano. Entender que aí no Tazueiro o cara confunde tudo. Mano, dá um balaço. Dá um picolé de osso na boca do Mandico, velho. Ia ser engraçado, mano. Picolé de osso é f***, hein? Não conhecia? Picolé de osso é f***. Achei fera. Olha aí. Agra imenso. Já cobrado pelo sósia do Fred e dos Desimpedidos. Gatito. De novo sósia do Fred e dos Desimpedidos. Esse é Gabriel Menino. Marcação de Lucas Paquetá em cima dele. Olha o Paquetá. Quer entregar de novo o Gabriel Menino. Pois é. Quer entregar de novo? Não pode fazer isso. Já prejudicou a equipe uma vez o Gabriel Menino. Tá perdendo. Tá dois a um. Edivan. Pedalou. É isso que eu quero. Tentava por ali. O corte o Lucas Paquetá. Remissou lateral. É para a equipe do Vinícius Júnior. O Vinícius tá ali reclamando com o nosso árbitro, né? Enquanto recebe ali cartão. Fez cara de choro o Gabriel Jesus. Fez cara de choro. Fez cara de choro. Bonequinho de biscoito do Toy Story. Fez cara de choro o Gabriel Jesus. Ele sabe que tem um bom futebol, mas tá conseguindo desempenhar aqui no nosso rachão. Tá faltando o Gabriel Jesus. Mas tem Fagner por aí. Bola alçada. Subiu de cabeça por ali o Vinícius e faz o core. Olha só. O Gaúcho é fera. Que isso, velho. Volta ali no Gaúcho. Tá maluco. Eu não achava... Meu Deus, Edivan. Mano, eu não sabia. Olha o que botou pra Naná. E olha o tapa de esquerda. E já saiu pedindo. Mano, eu não botava uma fé não, mano. Não rodou o senhor Ronaldinho. Ele joga bem, velho. Ele joga bem, velho. Vai bem o senhor Ronaldinho. Mano, eu tô falando, eu tô achando que é o real mesmo. P***, velho. Não é o real. Pode ser que seja, mano. Imagina que f***. Ele tava passando pela barra funda aí. Entrou no play ball. Inclusive, eu agradeço o play ball aí pro CD estrutura. Verdade, mano. Obrigado, play ball. Tamo junto. Pô, inclusive o sozinho do Fred tem que meter um gol aí, Chico. Porque essa quadra, eu acho que é uma das quadras que eu mais fiz gol na minha vida. Pelo chuteira de ouro? Pelo chuteira de ouro. Jogando pelo interativo no pelo. Já fui campeão nessa quadra aí várias e várias vezes. No momento, olha lá. Agora sim, de novo, ele tá imitando muito bem o seu respectivo. Mas será que ele tem problema na clavícula também? Não vou ter paciência. Exato, né? Gente, não. Se ele caiu, ele tá simulando alguma lesão ali. Então, ele tá indo muito bem. Porque, realmente, eu já tive todas as lesões possíveis. E, nesse momento, a pita Danilo do Povi. Não temos tempo para mais nada. Final do primeiro tempo. Dois para a equipe de Vini Júnior. Um para a equipe de Ronaldinho de Glamarilha. É isso, minha gente. Final de primeiro tempo. Dois a um. E agora eu vou conversar com o time que tá vencendo, né? Por enquanto. E aí, minha gente? Fagner! Mas calma que a alegria tá demais, hein? Isso não dá muito certo aqui no Desimpedir, entendeu? Quem fica muito feliz, depois... Caso disso. Agora... Não, calma, calma. Ô, Vini, eu quero saber de você. Fez o primeiro gol do jogo. Assistência do Fagner, né, pai? E aí, qual é que foi? Eu já escolhi ele sabendo que ele já ia dar uma assistência, né? E outra coisa, o outro time tá jogando com oito. Porque o juiz também tá lá. O juiz tá lá? Cadê o juiz? Que eu quero depois perguntar pra ele, com certeza, pra saber se ele tem um lado, né? Paquetá, chega aqui. E você, Paquetá? Você que fez um golaço muito bonito, né? Quem diria? Pô, fazer o quê, né, mano? O menino ali é fraco. O menino perdeu a bola, pressão em cima dele, tomei a bola, fiz o gol. Palmeirense. É fraco. Entrega, entrega. Entrega, entrega. Agora, quem foi fraco, com todo o respeito, naquele gol que você tomou, né? Opa! Aí você tá... sendo pretenciosa nas suas perguntas. É... Mas aconteceu, né? Eu tentei ir nela e o... o batedor ali foi... foi felizado de fazer o gol. Mas vamos lá, vamos pro segundo tempo e vamos garantir essa vitória. Gente, agora eu tô aqui com o time perdedor. Tô zoando só durante o primeiro tempo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Chega aqui, Matuê, Matuê, Matuê. Você que representou demais, fez um golaço de bico. Tudo bem que teve a falha ali do goleiro Cássio, mas o mérito foi seu. Lógico, totalmente meu. Recebi a bola, vi que o goleiro não ia pegar esse chute e deu debaixo das pernas, entendeu? Eu nunca perdi no time do Fred. Então, não vai ser hoje, tá? Olha, gostei. Falou bonito. Vem aqui você. E você, capitão? E aí, o que você achou do desempenho do seu time? Não, o time tá bom. Eu só errei aqui atrás um pouquinho, mas o time tá bom, nós vamos buscar essa vitória aí. Fala uma coisa diferente aqui, rapidão. Uma coisa diferente? Ah, você fofinhou um pouquinho dos parâmetros, né? Isso. Essa porcaria desse juiz. Correteiro, lazareto, mercenário. Olha, um descialista esse cara falando do jogo. É São Paulino, né? Só pode, né? Pelo amor de Deus, velho. Eu vou falar com ele pra entender, mas falaram que ele tava do lado do seu time aqui, entendeu? Que ele tá pra vocês. Não, não, impossível, impossível. Foi foto em cima do Gabriel. Gente, tô chegando aqui pra falar com ele. Meu Deus do céu, que situação. Deixa eu até sentar aqui do seu lado pra você se sentir um pouco menos mal. E aí, Danilão? Tá difícil, hein, velho. Desde as 8 horas da manhã aqui, nesse calor. Tô velho já, meu. Esses caras são ruins pra caramba. Meu Deus do céu, velho. São ruins até ver que você tentou, né, dar um up neles ali na hora, mas não deu muito certo. E eles acham que eles são sós, eles assumem a personalidade dos caras mesmo. Eles acham que eles são os caras, entendeu? Entendi. O Wagner ali querendo bater nos caras. O Gaúcho querendo dribar e não consegue. O Gabriel Jesus não vai fazer gol mesmo. Não vai sair gol. O Cássio, então? Puta, meu irmão de alface. Mas assim, eu falei com eles agora, aí o time branco falou que você tá do lado do time verde. Isso é verdade? Você tá pesando pra eles ali ou não? Eu só quero que acabe. Só. Quero que acabe só. Então, quem ganhar pra mim... Eu vou expulsar alguém. Eu quero dar um pênalti. Vamos combinar? Vamos expulsar alguém? Eu quero um pênalti e expulsar alguém. Tá. Essa é a meta do segundo tempo. Tá bom. Tá bom? Você tem algum pedidinho? É um pênalti, expulsar alguém e mais uns dois cartões amarelos, pode ser? Dois amarelinhos. Pronto, combinado. Boa, fechou. É a meta do segundo tempo. É isso. Bora. Vai dar cabelo. Bom, Fred, final de primeiro tempo. Né? Dois a um. Mano, por que que a gente tá aqui, velho? Ah, mano. Não entendi por colocar a gente nesse lugar, velho. Não, não faz sentido. Que coisa. Enfim, mas prossegue. Dois a um. Dois a um. A equipe de Vinícius Júnior vai vencendo a partida por dois a um. Mas ainda tem jogo, né? Tem jogo, Chico. E temos o segundo tempo. Mas assim, tivemos uma melhora nas partidas, né? Uhum. O jogo entre Flamengo e São Paulo, né? Dos influenciadores. Sim. Dos influx, né? Como muitos tratam a gente. Sim. Né? Ela tava numa disparidade muito grande ali. Com certeza. O Flamengo tava dando uma amassada constante ali no São Paulo, né? No tipo de master de São Paulo. Agora, hoje, não. É um jogo mais palheiro. Palheiro, não. Parelho. Não. Palheiro também. Tem um palheirinho também ali. Tem. O pessoal do intervalo ali. Tem. Tem um palheiro ali. Pode dar uma fumaça. É, gosta. Bastante ali. Teve o vacilo do Gabriel Menino. Foi menino. Foi juvenil. Entregou ali o gol pro Paquetop. Mas Armandinho... Desculpe. Que erro, né? O sósia do Matuê. Foi lá e complementou pras redes. Embaixo das planas do Cássio. Então, eu acho que vai ser uma partida bem disputada. Eu também acho. Fred, gente. Estou ansioso pra esse segundo tempo. Vamos voltar pra Arena Playbol. Vamos pra... Com certeza. Estamos de volta para o segundo tempo. Por enquanto, dois para a equipe de Vini Júnior. Um para a equipe de Ronaldinho. Danilo Dupove com o seu sutiã. A pita. A pita, Danilo. Olha o Vini. Yes! Ai, meu Deus! É o gol. Relâmpago, relâmpago. Marquinhos. Rápido da Silva. Gol! De Vini. 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 Malvadeza. Tirou de Gatito. Gatito novamente abre os braços. Não acredita no que vê. É o terceiro do time Vini Júnior. Três para o time Vini Júnior. Três para o time Vini Júnior. Um para o time Ronaldinho. Ronaldinho, vamos se mexer, moleque. Diga lá, Fred. Que isso, Chico. A gente estava se ajeitando aqui na cabine, né? Ajustando os microfones, papéis, escalações, scouts, né? Que é importante a gente ter. Ai, meu Deus! Olha aí! Olha aí o Gabriel Jesus. Ele faz o break. Calma aí. Daqui a pouco o Fred completa, porque a jogada é boa. Não, a próxima vez que você me interromper, o bagulho vai ficar louco aqui, tá ligado? Mano, me desculpa, mano. Você tá achando que tá no Sport TV, irmãozão. Tá achando que tá... Caral, Gabriel. Boa, tá achando que é uma transmissão séria? Você me interrompe assim? Desculpa, é que a oportunidade era boa. É verdade. Tudo bem, sem problema. Seguimos no nosso clima. Então dá essa bosta aí, vai. Vamos ver, ó. Falta aí Gabriel Jesus na batida! GOOOOOOOL! Do time Ronaldinho! Gabriel Jesus! Na batida bonita! Na chapada xixera! Nossa, mano! Mano, que golaço, mano! Mano, o meuzinho tá louco aqui, mano! Olha só que beleza, Gabriel Jesus! É o segundo do time Ronaldinho 3! Para o time Vinícius Júnior 2! Para o time Ronaldinho 2! Dos despedidos! Pô, pela primeira vez eu vou comentar dois gols de uma vez, né? Foi uma bela chapada no canto de Vinícius Júnior e uma bela chapada de Gabriel Jesus ali na cobrança de falta. Gabriel Jesus, o real oficial, nunca bateu uma falta na vida. Dessa vez bateu e guardou. É verdade. Enquanto ele tentava ali experimentar... De novo! Buscando o terceiro gol, hein, Fred? Ele tá querendo. Olha! É um menino diferente. Gabriel Menino. Fazendo sua mulecaje ali pelo lado. Tentativa no meio. Fica com ela Pedro Dúvidas. Olha aí a bobeada! Matuí! Fred? Mesma! Mesma! É, eu fiquei na dúvida. Você tava me chamando ou você tava narrando? Não, pode falar. Vou tossir. É. Vai tossir? Tossir. Vai tossir? É, olha lá. Realmente, olha lá. O Fagner tá na skin porradeira. Pode ver que ele tá buscando, já deu uma porrada em mim mesmo e é perigoso ele dar essa porrada em mim porque o menino se machuca muito fácil. É verdade. Pode ver que o Danilo, que é o sósido queixada do Chico Anísio, né? Tá ali apitando ali, tá tendo complicações. Olha só, bateu sem bola o Fagner. Muito mal caratismo. Olha o seu Ronaldão. Mano, não é pro piada, né cara? Mas o Danilo, ele tá ficando cada vez mais velho, né? Não, tipo, ele tá muito velho. Tá virando um senhor velho. Não, tipo, ele tá muito velho. Olha isso. Tipo, você vê... Tem muito mais que 40 olhando ali. Muito mais. Tipo, largou a vida. Esse cara largou a vida. O cara tá de boné ali, com um negócio, uma GoPro... O cara que tá de boné, uma GoPro no peito é que largou a vida. É ou não é verdade? Um abraço aí pro Danilo. Olha aí, Gabriel Menino. Não passa por Pedro Duvidas. Ah, que emesso lateral para o time de Ronaldinho Gaúcho, que está atrás do tacar. Top 3 apelidos, hein, Pedro Duvidas. Você deu no ano. Você viu só? É. Ai! Meu Deus! Meu Deus do céu! Matuê! De bico! Ela foi completamente sem direção, hein? Não. Completamente sem direção. Não, não, não. Ele quis chutar ali. Pode voltar. Ele quis chutar ali. Olha ali, Alfredo. Eu acho que ele foi de três dedos, mano. Sabe aquele Gulliver que era meio pulado assim, ó? Sei. Tá ligado? O pessoal aí nem sabe que é três dedos. O pessoal não sabe jogar bola, Alfredo. Tá querendo demais aí do pessoal. Mas é que, mano, todo mundo no rachão... Olha o Fagner, velho. Que que é isso? Ele tá batendo no futebol. Tá apanhando da bola, na verdade, o nosso querido Fagner. Será que eu poupo o meu comentário? Não, não. Olha lá. O Gatito foi pro jogo, velho. Cansou de ver cagado o Gabriel Menino dos jogadores que estão no time dele. Só o seu Ronaldão, olha lá. O seu Ronaldão, ele é claro, ele é tranquilo. Nem lembro mais o que era pra eu comentar de tanta coisa que foi acontecendo passando na minha visão. Mano, eu também nem tenho mais nada. Inclusive, o sósia do Fagner, ele não tem uma cara de capanga de cinema nacional? Capanga? De cinema nacional. Aquele figurante do morro. Isso. É, né? Aquele... Não, ele tem... Não. O X9, né? Isso. Tem cara de X9 em seriado na Palavra do Rio de Janeiro. Não, por exemplo assim. Não, por exemplo assim. Tem o do cinema nacional, vamos supor, tem ali o vilão. Ele não é o vilãozão. Ele é o amigo do vilão. É isso, ele tá ali do lado. Ele é o amigo do vilão. Entendeu? Ele não seria o tripaceca, ele seria o Poucas Trancas. Isso, exatamente. Perfeito. Perfeita análise. Perfeita análise. Perfeita análise. É isso. Matuê. Pra Gabriel Jesus. De novo o Matuê. Pode fazer o terceiro. Ô filho, tem que chutar dentro da rede. É a segunda vez que você chuta pra fora. O Matuê tá complicado, hein Fred? Cara, mas... Que isso, cara? Meteu a mão, tá matando um mosquito. Que p**** é essa, Gabriel Menino? Vai levar o amarelo do Daniel do Povi. Mas ele já não tinha, não? Acho que não. Não? Ah, então tá lá. Aquela preta... Olha o Cássio, velho. Que isso, mano. Mão na bola. Esse ângulo é muito bom. Esse ângulo do Cássio, especificamente, eu valorizo muito. Vamos voltar? Vamos voltar. Eu acho que é... Olha só. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Olha, ele dá uma bicuda sincera ali no Gabriel Menino. E aí vem já discutir com o Dani. Toda a alegria do goleiro Cássio. Tá ali, né? Se queixando, né? É, exatamente. Se queixando com a arbitragem. Tá se queixando, né? E o árbitro também se queixa, né? Ah, sem dúvida. É uma briga boa. É um duelo ali. Verdade. Ih! Ih! Aí é palhaço, hein? Ó o juiz querendo aparecer aí. O que é isso? Levou um tapa. Pera aí, eu vou ter que invadir. Eu vou ter que invadir. Calma, calma. Chega aqui, menino. O que é isso? O que é isso? E aí? Se defenda. Não, mas ele tá certo. Mas ele tá certo nesse caso. Calma, 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 calma. É aí, tudo calma agora. Olha aí! Enquanto você observa aqui no Desimpedidos, depois dessa grande discussão, os âmbulos já estão aparentemente aí controlados. Controlados são. Controlados. Então vamos seguir a partida. Tá aí o Fagner. Olha, olhou pra um lado, tocou pro outro. Gostei. Não sei se foi de propósito ou é ruim. Olha o Fagner! Ai! Perdeu o Fagner. Tá de brincadeira, hein, Fred? Que isso. Faltou o Fagner de gol. Hum, era uma piada com o Faro de gol. Mas valeu. Deu ruim. Valeu? Passou? Valeu, passou. Passou. Vamos embora. Olha aí, o Gabriel Jesus encaixa com muita tranquilidade o goleiro Cássio. Tem pressa. Já lança por ali Vini Jr. dominou no peito. Olha o Ronaldinho. Tentando sair na categoria. Chega por ali Matuê. Faz a parede, acaba se complicando. O Gabriel, o menino vai ficar dois minutinhos fora, viu? Por conta do cartão vermelho. Bola alçada na área. Chegou aí, Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Gol! Do time Ronaldinho! Do time Ronaldinho! Do time Ronaldinho! Do time Ronaldinho! É o empate na Arena Play Ball! É o empate no Play Ball Pompeia! Eu estou arrepiado! Eu estou arrepiado com o que os meus olhos veem, Fred. Três pro time Vini Jr. Três pro time Ronaldinho, Fred. Chico, não consigo não puxar o saco do senhor Ronaldão. Por quê? Porque a jogada se iniciou com ele, né? Pode ver que ele fez o desarme lá do Vinicius Jr. Ele tem muita categoria. É, então deu um tapa de três dedos. Não sei se vocês observaram. Cavou o lateral em profundidade ali, né? E na cobrança o Gabriel Jesus foi lá e só fez o papel. Mas eu acho que eu daria os méritos desse gol pro senhor Ronaldão. Ele tem muita categoria porque ele sabe que ele é esse motorzinho, esse jogador diferente. Ele sabe que ele é o diferente do time dele. E quando se é diferente, você tem que ter essa noção. E ele tem isso. Principalmente dentro das quatro linhas. Ele é um grande jogador. Ele sabe que o time depende dele, por isso que ele se impõe. Olha aí, Matuê. Pra Gabriel Menino. De novo, Matuê. Cássio. Olhares atentos. Matuê, pra Fred. Fred tá moscando o Fred Duz. Pedro Dúvidas. Espirra errado. Sobrou pra Gabriel Jesus. Nem pôr pra perna esquerda. Pode fazer o terceiro. Fica ali. Como o Guadalupe Cássio, que tem pressa, sai jogando a abertura do lado direito para o capanga de filme nacional. Ela sai pela linha lateral, Fred. É, chegou lá. E o gatito, viu? Adiantado? Boa tentativa do gatito. Chico, a partida ficou boa. Mas pode ver que o pessoal tá começando a sentir a parte física ali, né? Sim. O pessoal tá morrendo porque é uma quadra pra se jogar com seis. Estão jogando com cinco. Devia estar um sol do braralho ali. Então pode ver que eles estão sentindo fisicamente. Pode ver que o sósia do Fred não sai de dentro da área que tá na sombra ali. Já tem 25 minutos. Entendeu? Não tá fazendo nada. Então tá realmente moscando, lutando pela própria vida ali. É verdade. Só tá esperando acabar, né? O pessoal falar assim, vamos voltar. Vamos voltar. Já deu por hoje. Entrega os cartão e vambora. Vinícius Júnior encontrou por... É gatito! É gatito! É gatito! Faz milagre, Fred! Uma bela defesa de gatito. Tava atento. Saiu ali na hora certa. Ih, de novo! Olha só! Ai, meu Deus do céu! Olha, ficou caído por ali o Vinícius Júnior, hein? Ficou caído por ali o Vinícius Júnior. O Matuinha não tem nada a ver com isso. Tenta se mandar agora. Jogo paralisado por Danilão do POV. Ele tá pedindo ali pro pessoal olhar pra p***a deles, tá vendo? Danilo faz sentido. Danilo faz sentido. Pode voltar ali o Danilo fazendo sinais ali para o prédio à frente pra todo mundo olhar pra p***a dele, olha. É isso. Todo mundo olha pro meu p***a. Mas o que será que ele quer ver, mano? Não vai. Ah, se foi o pênalti ou não. Nossa, uma puta. Mano, olha o gaúcho. E ele sai dando aquela risada, moleque. A bola ia p***a. É que assim, o Vinícius Júnior não ia fazer nada. Mas, mano, foi uma bicuda, velho. Mano, pra mim não foi nada. É apenas. Pra mim não foi nada. Não, pô. É que se você for ver qualquer regra. Se você jogar o livro pro alto e ele cair aberto numa página, vai tá claro que você não pode dar uma bicuda numa pessoa que tá deitada dentro da área ali, né? E, obviamente, que a... Mas nesse jogo não vale? Nesse jogo é melhor ainda. Faltou critério. Nesse jogo vale mais ainda. Então. Vale. Muito bem. Mas a gente tem que, né, seguir o que a arbitragem marcou. É pênalti para a equipe de Vinícius Júnior. Quem vem é o próprio capitão. Autorizado o Vinícius. Mateu! Mateu! Gol! Gol do time Vini. Quem faz é o capitão. No carteado ele comemora. Gatito pra um lado, bola pro outro. O sorriso de Vinícius Júnior estampado. No olho do cidadão brasileiro. É o quarto gol do time Vinícius Júnior. Quatro. Para o time Vinícius Júnior. Três. Para o time Ronaldinho. Fred. O bicho vai pegando o chicão e vai chegando no final da partida ali. Vamos ver quem vai sair melhor. Vinícius Júnior, ó. Pode ver que ele com a bola no pé, ele parece muito Vinícius Júnior. Porém, ele veio comemorar meu perto da câmera e aí não tem nada a ver, né? Então, o meu conselho pra ele é comemorar sempre longe e correr bastante, muito rápido. Igual o Júnior. Cara, eu tô impressionado agora, né? Outro ponto, né? Falando principalmente agora dessa jogada aí do Fagner. Que ele tá ligado. Ele é um jogador duro, mas ele faz um monte de desarme. Ele tá sempre atento. E pra fazer desarme, como esse aí que ele tá fazendo, ele deve ter passado com o Nivea Mandip antes do jogo. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque pra entrar com essa confiança, essa confiança toda na bola, só com o Nivea Mandip, Fred. É isso, o Chicasso. Ele tá confiante e... É que assim, como ele passou o Nivea Mandip, ele não tem medo do contato. Entendeu? Porque ele tá jogando, ele tá transpirando, ele tá correndo, ele tá se esforçando ali. Pode ver que ele busca contato o tempo todo. Por quê? Porque ele tá sempre cheiroso, confiante. Porque é a combinação perfeita entre fragrância e proteção, Scott. Com certeza, Fred. Enquanto o seu sódio tava bravo por ali. Ó, cima da Matuê. Pra Gaúcho. Faz Gaúcho, faz Gaúcho, faz Gaúcho! O torcedor brasileiro quer você, Gaúcho. Eu também quero muito. O torcedor brasileiro quer você, Gaúcho. Tu quer ver se é reinguloso e sincero? A gente quer você, Gaúcho. Tá faltando o gol do Gaúcho, não tá, Fred? Com certeza, velho. Essa partida será totalmente incompleta se a gente sair daqui do play ball sem nenhum gol do seu gauchão. Com certeza. E agradecer também a audiência de todos vocês. Lembrando que a partida de hoje só não é disponível para o estado de Minas Gerais, que acompanha as emoções de Atlético Mineiro e Cuiabá. Sosa também. Sosa também. Olha aí. Lucas Paquetá encheu o pé, deu f***. Ela vai pela linha de vão do Fred. Foi isso, Chicote. É que assim, eu sou do nível de exigência do Sosa que se incomoda do Paquetá sedestro. Ô, louco! Ia ser um golaço aí. Ia ser um golaço aí. Ia ser o terceiro do Jesus aqui, se eu não estou enganado, hein? Sem dúvida. Ele quase meteu o hat-trick. Quase mandou o terceiro Hello Mama. Hello Mama. Hello Mama. É. E ligando direto. O grande Gabriel Jesus. Quatro para o time de Vinícius Júnior. Tá aí o capitão. Fez a graça dele. Pra cima de Gabriel Menino. Na tentativa do cruzamento por baixo, fica na marcação do jogador palmeirense. Olha aí, ó. Gesticula por ali. O sósia do Jô. Não gosta nada da marcação da arbitragem. Mas tem que concordar. Afinal, a arbitragem é a regra máxima dentro do play ball. Olha! Aí! Meu Deus! Olha que porrada! Gol! Do time Vinícius Júnior! Quem fez foi ele! O Capanga! Do cinema nacional! Fagner! Enche o pé. Tira o colete. Sai pro abraço! É o quinto gol do time Vinícius Júnior. Cinco para o time Vinícius Júnior. Ai, meu Deus! Não para! Eu não consegui nem completar, porque agora é o quarto gol do time Gonadinho. Gol! Esse, ó. Narra você esse. Gol! É de mim mesmo! Ele não precisou de ninguém pra tocar a bola. Ele recebeu. Ele mesmo é fominha. Ele só toca a bola para o fundo das redes. É gol. É dele. É de Fred. É meu mesmo. E é isso. Valeu, tá? Tamo junto. Quanto jogo, Chico? Cinco para o time Vinícius Júnior. Quatro para o time Gonadinho Fred. Que loucura, velho. Bom, mas eu não vou falar do meu gol, não. Não vai falar? Foi meio roubado ali. O Cássio tava fora, comemorando. Não gostei desse gol, porque a partida tá boa. Vou comentar do gol do Fagner. Foi um belo gol, velho. Olha! O seu Ronaldinho tomando a bolada no queixo, velho. Que isso. Coitado, mano. Coitado. Tem que respeitar o seu Ronaldinho. Ó. Olha aí. Vamos no frame a frame? Tem como ver o senhor Ronaldo? O seu Ronaldo, hein? Um jogador com tanta história, Fred. Acaba sendo submetido a coisas que acontecem, né? Eu tô com você, Chico. Ih! Não valeu. Não valeu. Não valeu. Prossiga, Fred. É... Eu tô com você, Chico. Falta se preservar, né? Eu acho que dessa forma o Desimpedidos não protege a imagem. Entendeu? Porque é um cara com muitas conquistas, o seu Ronaldão. Ali, enfim, ainda com muita bola no pé. Também, né? Ele que tem uma visão diferenciada. Ele que tem um toque ali que é de frescor. Quase. Enfim. Então, olha lá de novo. Tá vendo como ele busca? Olha isso. Ele busca e ele que começa a jogada. Pode ser agora o gol de empate. Tá aí o Fred segurando a perna canhota. O jogo já está paralisado. Infração marcada pelo árbitro Danilo Escroto. Vamos ver. Da onde é. Ih! Daí é bom. Daí é bom. Foi daí que o Jesus guardou. Que é bola. Que é bola. Em Nazaré. Foi daí que o Jesus guardou. E é daí que o Gabriel Menino gosta. É daí que ele pega bem. É daí que ele está acostumado. Ele treina. É daí que ele experimenta com categoria. Vamos ver. Quem vem? Jesus ou Menino? Menino ou Jesus? Quem será que vem? Os dois na perna direita. Autorizado. Jesus só deixou para Menino. Encontra Gaúcho. Menino de novo. Capanga aparece. Joga pela liga lateral, Fred. Seria muito bom, Chico. Ia ser o gol presépio, né? Gol de Menino Jesus, né? Ia ser algo incrível ali, né? Os três reis magros poderiam dar essa dádiva de um gol ali, mas não deu muito certo não. A jogada foi horrorosa mesmo. A gente vê enquanto o jogo rola, né? Olha aí. É pênalti marcado. É pênalti em cima de Fred. Fred. É pênalti em cima de Fred e não temos dúvida. Não temos dúvida. Para mim ficou claro, Fred. Ficou claro que o pênalti aconteceu. É isso. O Paquitá fez uma mochilinha ali no Fredão. A vulgo mochilinha, né? Pegou ali pelo braço, puxou para o chão, deitou no solo e lhe fez Fredinho, né? Vou usar qualquer outra coisa aqui, mas sei lá. Falei uma bosta. O que eu estava pensando? O que você estava pensando? É que assim, eu respeito muito o seu futebol e do seu sozinho. Obrigado. Mas pelo momento do jogo, chegando ao final, precisando converter de qualquer maneira, não sei se o Fred é o melhor para bater ali. Eu concordo. Tem o Gaúcho. Pode ser que... É verdade. Queria muito, hein? A experiência do Gaúcho, mas vamos ver. Vamos ver quem veio. Ah, é uma pena. Vai ser o Fred. Vai ser o Fred. Na perna esquerda. Fred perdeu! Perdeu! Não, isso é inadmissível. O Cássio pegou o pênalti. P*** que pariu. Volta ali. Não, não. Tanto sacanagem. Mas, Chico, qual é a surpresa? Não entendi. É verdade. O Fred batendo o pênalti no momento decisivo. É, obviamente, né? Quando se trata do society ali, realmente, é o que acontece na Supercopa. O Fred perde o shootout, perde pênaltis importantes, né? Mas, realmente, ele só seguiu ali. E o Danilo, peraí. Vai ver no VAR, hein? Teve alguma irregularidade, hein, Chicão? Alguma irregularidade? O Danilo faz o gesto ali para olhar para o p*** dele. Vamos ver. Vamos ver. Qual é a irregularidade? O Cássio se adiantou? Adiantou. Adiantou, né? É, olha lá. Pode ver que ele não tá com o pé. Coitado do cara. Pode ver que ele não tá com o pé em cima da linha ali. Ele não tá com o pé em cima da linha. O que esse cara... Ah, vai voltar o pênalti. Vai voltar. Vai voltar. O que o Danilo falou? O que o Danilo falou? Ele tá ensinando que só tem que ficar com o pé em cima da linha. Ah, sim. Que parabéns para o Danilo. Uma conduta invejável. Né? A gente reclama tanto da arbitragem brasileira. Quando acerta, tem que salientar, tem que ressaltar também. Acertou muito o Danilo Soto. Vamos ver. Pô, o seu Ronaldo... Seu Ronaldo não tinha que ser na bola. Não, tinha que ser o Gaúcho. Vamos ver. Ó. Gabriel Menino autorizado. Partiu. Tá lá dentro. GOOOOOOOL Do time Ronaldinho. É o quinto do time de Ronaldo Gaúcho. Agora, Fred, tá tudo igual no placar. Se permanecer assim, teremos duelo nos pênaltis. Cinco para o time Vini Júnior. Cinco para o time Ronaldinho, Fred. Chico, pode ver que o Cássio, ele mostrou... Ih, acabou o jogo. Não temos tempo para mais nada. Como eu suspeitava, penalidade máxima, Fred. Vamos para os pênaltis, então? Vamos para os pênaltis, por favor. Porém, antes, eu quero entender a atmosfera... ...do Playball Pompei. Com a Marília Galvão. Com a sósia do sósia do Cássio. Isso. Com ela. Vai daí, má. Bora, Marília. É, minha gente. Se vocês queriam entretenimento, diversão, roubalheira e confusão, esse jogo foi uma maravilha. Você, inclusive, está falando que o juiz é um ladrão, hein? Nossa, o juiz rouba demais. A bola no meu pé ali, o cara fez falta de mim, ele deu pênaltis e falou que eu chutei a canela dele. Que isso? E você? O que você reclamou aí? Não parou de te reclamar um segundo? Cinco lances. Uma... Eu fiz um gol, o juiz deu impedido. Nem bandeirinha tem. O juiz estava roubando para vocês. O juiz estava roubando para vocês. Ô louco, Ronaldinho, meu Deus do céu. Não, mas que é isso? Calma, calma. Deixa eu entender o seu desentendimento. Continua. Impedido, nem tinha bandeirinha. Tá. Um. Aí os cara atacou no nosso campo, nem tinha ninguém. Dois. Dois. E o pênalti que voltou... Voltou dois pênaltis. Duas vezes para os caras reempatarem, mas tá bom. O juiz estava para o seu lado. Eu vi vocês conversando com o juiz ali, caramba. Não vai ganhar nos pênaltis. É aí. Ó, gosta sim. É aí que eu queria chegar. E é nesse clima que a gente vai definir agora quem começa batendo. E aí? Quer atirar para o ímpar? A voz da experiência pode começar. E aí, voz da experiência? Você quer começar, então? Com certeza. Ele sabe disso. Ah, é? Olha, confiança. Gosta assim. Então, bora começar. Se o time começa e que vença o melhor, voltem da cabine. Bora, bora, bora. Então, vamos para a cobrança dos pênaltis, Fred. Vamos começando pela equipe de Ronaldinho Gaúcho. Tá pouco perto o pênalti, graças a Deus, mano. O cara botou na frente. Que isso, velho. Quem vem é o Ronaldo Gaúcho e ele contra a casa e partiu o Gaúcho. Toma dentro! Não! Olha! Pô, ele achou que era o Marcelinho. Só o Marcelinho, velho. Ah! Descobrimos o time. Olha lá a sambadinha. O Hanglu sincero. Olha lá. Ah! Bateu bonito, hein? Mano, que golaço, velho. Ó! Mano, sou muito fã do seu Ronaldão agora. Seu Ronaldão garantiu sua vaga na Supercopa, velho. Eu achava que ele não jogava nada. Eu também não, mano. Que isso. Joga muita bola. Quem vem agora é Jô. Quem vem agora é Jô. Autorizado ele contra a Gatito. Partiu Jô na perna direita. Tá lá dentro. Gol do time Vini Jr. Tudo igual, Fred. Batida firme, no canto, na bochecha. Sem chance pro Gatito. É isso. Enchego o pé, jogando descalço. O nosso garoto, Jô. Centro avante, Jô. Tá tudo igual. Um pra cada lado. Quem vem é Gabriel Jesus. Partiu na perna direita. Tá lá dentro. Gol para o time Ronaldinho. Dois para o time Ronaldinho. Um para o time Vini Jr. Pênalti. A conta de telefone vai vir alta, hein? Toda hora ele fala Loma, hein? É verdade. Terceira vez ali. Hat-trick do Jesus. Tá ligando a cobrar. Acobraram o pênalti. Acobraram o pênalti. Perfeitamente o Lucas Paquetá contra Gatito. Lucas! Defendeu Gatito, mas ela entra. Gol do time Vini. Dois para cada lado, Fred. Mas sabe o que é legal? Os moleque estão na pegada de ganhar mesmo, né? Eles estão felizes. Então, tipo, pô, às vezes o pessoal vem e joga umas preguiças aqui no Desimpedidos. Né? Tipo, igual o goleiro do canal do Footblack que uma vez a gente encontrou lá no... Mas esse moleque estava certíssimo. Batiu o Gabriel Menino. Para dentro. Gol! Do time Ronaldinho. Três para o time Ronaldinho. Dois para o time Vini Jr. Prossiga. Mas só completando, Chicão. Eu estou gostando porque os moleques estão com vontade de ganhar mesmo. Então isso é muito legal. Dá para ver a competitividade no olhar deles. Sanguinário. É que agora eu fiquei sabendo que a produção, eles falam que vai ter coisa. Depois não dão. É isso, né? Só quando acaba agora. Vai ter lanche. Não tem nada. É, não tem nada. Gustavo Machado partiu o Pedro Dúvidas. Ô, louco! Muita categoria. Muita categoria de Pedro Dúvidas. Três para cada lado, Fred. Não, falar que esse maluco aí é sósido do Pedro Certeza. Vocês estão de sacanagem. Uma das maiores sacanagens do planeta. Que isso? Três para cada lado, Fred. Três para cada lado. Três para cada lado. Lá vem você. Está com você, hein? Está com você. Difícil, hein, Chico? Difícil! Olha! Que categoria! Olha aí. Ele fez para mim o gol? Fofo. Achei fofo. Obrigado, Edivan. Tamo junto, mano. Olha lá. Bateu firme, forte, cruzado na bochecha. Coisa linda. Quatro para o time Ronaldinho. Obrigado, Edivan. Obrigado, Edivan. O primeiro 4x4 ninguém vai perder isso aí, hein? Pô, Chico, parece a Eurocopa quando vai para os pênaltis. Sim. Tá ligado? Que, pô, não acaba nunca. É o Pirlo batendo, é o beck. Ganhar um bagulho muito top. Os caras estão cobrando muito bem mesmo. Estão cobrando bem. E... Olha lá. Senti o cheiro da regada no ar. Acho que é agora, hein? Será que o jogo termina agora? Olha aí. Olha o goleiro Cassio. Olha ali na catimba do goleiro Cassio. Ele contra o Matuê. Partiu! Para fora! Perdeu o Matuê. Mas tava na cara. Tava na cara. O cheiro de merda era ensurdecedor. O cheiro de merda era ensurdecedor. Muito bom. Cheiro de merda ensurdecedor. Muito bom. O cheiro de merda era de... Ih! Agora se o Vinicius Junior fizer, vai acabar. Tipão. Se fizer, acaba. Malvadeza contra a Catito. Tá lá dentro, acabou! Tá lá dentro, acabou! O Clássico das Américas termina! Os sósias que chegam ao topo são capitaniados por Vinicius Junior. E é o próprio capitão quem decide. Na última cobrança, Vini, Vini, Vini. Vini Junior! Deu os malvadeza, Fred! Gostei da personalidade do Vinicius Junior e Chico, mas mais do que isso eu gostei da partida. É muito bom ver sósias jogar, né? Eles tentando trazer as características dos seus respectivos ídolos, né? Das pessoas que eles admiram, que eles tentam copiar ali. E o Vinicius Junior foi lá, decidiu, porém... Qual é o nome que vai entrar pra história? O Seu Ru. O Seu Ru. O Seu Ru. Obviamente que o Seu Ronaldão entrou pra história com toda a sua tranquilidade. Tapa na bola. Ai, o Danilo quebrou o Cox mesmo nesse bagulho, né? Teve essa informação porque o Danilo passou a semana com o Cox zoado aqui e a gente não sabia o que que era. Aí ele chegou e deu a informação que foi o Gabriel Menino, que pulou em cima dele e ele machucou o Cox. Teve que ir pro hospital e tudo mais. Vamos ver. Ó lá, vamos ver no replay. Que coisa do pessoal? Ó! Nossa, que genial. Mano, e ele toma umas bicudas ainda. Pode ver que ele põe a mão mesmo? Pô, o que que foi? Ele caiu em cima da lapela? Mano. Calma, gente. Isso é sério agora. Ele quebrou o que? O copo que tá no bolso? Quebrei o Cox. Tu anda com o copo no bolso pra c******. Ai, velho, tu me é um cacete. Ajuda, 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 ajuda ele. Ajuda. Tá tudo bem agora? Chupa! Não, ainda conseguiu correr lá. Tô, Chicaçu. Parabéns. Obrigado, irmão. Mais uma razão impecável. Você tem um placar de quantos gols você narrou na sua vida? Um contador? Fred, eu não sei nem quantas vezes eu... Não, pera. Você acha que eu vou saber os gols? Vai saber, mas a gente pode fazer esse estudo. Pegar alguém que é muito seu fã, por exemplo, tipo o Emil Grau. Contar quantos gols você já narrou na sua vida. Trampo, hein, pai? Vai transar, acho que o Guilherme. É isso. Hoje você narrou vários com maestria. Hoje eu falei... Então, mas por que você narrou com essa maestria toda? Ah, porque eu tô com ó. É, moleque. Seu nível é mendipe. É isso. Você tá com o de carvão ativado. Ah, moleque. Tá cheirosinho. Tá top. É isso, mano. Então, é isso. Então eu queria agradecer o nível mendipe por estar com a gente nessa aí. E voltaremos muito em breve com o desafio do Fred. Tô me recuperando, gente. Tô fazendo fisioterapia bonitinho pra voltar. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo esses rachões aí. Fechado? Tamo junto, Vozdu. Cuidado com a mão boba, hein? Pode deixar. Tchau, tchau.